Laila, Laila, vamos brincar O que você tá fazendo? Eu tô comendo, Horas E você tá comendo pipoca Eu adoro pipoca Dá um pouquinho É claro que não É só minha Nossa, Laila Você não vai dar uma pipoca pra mim Você tem dois pacotes Não, 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 não A mamãe comprou pra mim e não pra você Que feio, Laila A gente precisa dividir as coisas Só um pouquinho, não tô pedindo um pacote Um pouquinho só Não, 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 não Eu vou ficar com todos os pacotes Porque eu tô com muita fome e eu vou comer tudo Então tá bom, eu vou contar tudo pra mamãe Pra mamãe Pode contar Eu vou comer tudo e eu nunca vou dividir com você Dá, Laila, só um pouquinho É meu É meu Fale, me dá minhas coisas Você tem dois pacotes Custa me dar só um pouquinho Custa, custa A pipoca Ei, 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 ei O que tá acontecendo aqui? Vocês estão brigando por causa de uma pipoca A Laila não quer dividir comigo Mas é meu E aí fica puxando a minha pipoca O Laila Não seja egoísta Não seja egoísta E você já agradeceu a ela? Obrigado, Laila Obrigado por ter dividido comigo De nada Muito bem Ai, Laila, eu ainda tô com fome Eu já sei, Lucas Eu tenho uma pizza pra gente comer Então vamos fazer Vamos lá Hum, agora vamos esquentar a pizza Oba Hum, a cara tá ótima, Laila Realmente Vou brincar Pra onde vocês vão? Brincar Brincar Mas primeiro vocês vão limpar a sujeira que vocês deixaram Não é assim não Quando a gente come Laila e Lucas A gente tem guardar o que sobrou Pegar o lixo e jogar no lixo Mas a gente já comeu Sim, por isso mesmo Já comeu, mas tem que deixar o local O que? Limpo E organizado Isso mesmo Vamos, organizem Muito bem Agora vocês podem ir brincar Tive uma ideia Boa ideia Laila, Laila O que você acha da gente brincar? Boa ideia Laila, você não estava estudando? Estava, mas agora eu vou brincar Mas você terminou toda a sua lição? Não E você, Lucas, já fez toda a sua lição? Não E por que vocês acham que está na hora de brincar? Porque estamos afim Mas não é assim Tem a hora de estudar E tem a hora de brincar Não é isso? Não Mas depois que a gente terminar a lição A gente pode brincar? Óbvio Mas tem que estudar Tudo primeiro Depois a brincadeira Certo? Então está combinado Pegue seus livros, Lucas Eu acabei E você, Laila? Eu também acabei Então vamos Vamos brincar Terminaram toda a lição? Sim, sim, sim Ah, então sim Agora vocês podem ir brincar Tchau